Um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News e neste vídeo galera é o seguinte Um banco digital, na verdade um grande banco digital, banco mesmo, não é fintech Voltou a diminuir o limite dos cartões de crédito, seus clientes em massa Ele estava fazendo isso há uns 3 meses atrás e agora ele voltou diminuindo novamente E até mesmo cancelando os cartões de seus clientes galera É realmente, é preocupante, teve cliente que ele abaixou para um centavo Um centavo o limite dos cartões de crédito e ainda mandou recado Vou falar desse banco no decorrer do vídeo para você saber qual é esse banco Logo dizendo que é um banco grande e é famoso, é digital e de repente você é cliente desse banco Esse banco gosta desse banco e ainda defende esse banco E tem muita gente que defende esse banco que gosta mesmo desse banco É um grande banco digital, ok galera? Bom, antes ou apenas vou pedir para vocês que não é inscrito no canal Se inscreva no canal, clica no sininho para receber o nosso vídeo Deixa o seu like, o seu dislike, o seu comentário Sua pergunta inclusive, pode fazer o seu comentário em cima desse tema, desse vídeo Se você teve ou conhece alguém que já teve o limite diminuído dos cartões de crédito Ou até mesmo cancelado conforme eu vou falar no decorrer do vídeo Galera, esse banco chegou a diminuir em um centavo e até mesmo cancelar o cartão de crédito de cliente Teve cliente reclamando lá no reclama aqui e também no Twitter Dizendo que o seguinte, o cartão levou sete meses para chegar em mãos E depois ele quase não usou o cartão, pouco ele usou e o cartão foi cancelado Tanto o cartão quanto a conta digital Outro diz que foi diminuído a metade do limite e outro apenas um centavo Galera, um centavo e aí ele mandou o recado dizendo assim É, quem vai ganhar vai ser o concorrente Porque já vai ficar na gaveta essa conta digital Então em contrapartida, ele mandou isso no Twitter Em contrapartida, o banco já mandou um aviso dizendo o seguinte Para que os clientes tenham o limite de novo retornado Eles tem que usar a conta digital Levando saldo para a conta Pagando boletos na conta E usando muito, bastante o cartão na função débito Estou falando aqui do banco C6 Bank Exatamente isso você ouviu O C6 Bank Que há uns três meses atrás estava com essa onda de diminuição limite Agora ele voltou de novo E ele disse o seguinte Para cliente que ainda tem limite no cartão de crédito Para que o seu cartão de crédito não seja diminuído Tem que usar periodicamente o limite que está no cartão de crédito Pagar a fatura em dia Não parcelar a fatura E usar e muito na função débito E também pagar diversos boletos Na conta digital C6 Bank E além de investimento Ou seja, investir dentro do C6 Bank Porque o C6 Bank agora Inclusive, muitos não estão falando isso Mas eu vou falar O C6 Bank está se voltando mais Para alta classe Em que tem muito dinheiro para investimento E está começando a dar mínima Já para classe um pouco mais Que ele chama-se de classe D e C e E Quer dizer, C, D e E Ele está querendo mais subir para a classe B E classe A Isso é o C6 Bank E já está já com esse pensamento Então galera, é o seguinte Se você ainda tem limite de crédito no C6 Bank Então, o recado é esse que ele mandou O seguinte Use bastante a conta digital Pagando todos os tipos de boleto na conta Trazendo o Pix Ou seja, trazendo saldo para a conta Investindo em investimentos Investimentos diversos dentro do banco Inclusive, um dos investimentos mais popular É o CDB Mesmo que seja com liquidez diária Mas é o mais popular Então ele mandou esse recado E para os clientes que teve a diminuição de limite Para ter retorno de limite novo Tem que fazer essa mesma coisa Que eu disse agora anteriormente Usar bastante a conta digital Comprar na função débito Com seus cartões de débito Isso, aqueles que não foi Não teve os cartões cancelados E nem a conta digital cancelada Igual esse que falou Que levou sete meses para ter o cartão em mãos E usou muito pouco E aí teve uma surpresa De o cartão foi totalmente cancelado Junto com a conta digital Então tá aí, galera Tá dado o recado Se você é cliente desse banco C6 Bank Faça isso Usa ele bastante Não deixe ele na gaveta Use muito nas funções Que ele mesmo ordenou Que na função débito Paga N boleto E se possível Faz investimento Para você não ter A surpresa Desagradável De ter o seu limite Diminuído Ou até mesmo A sua conta cancelada Junto com o cartão de crédito Galera, é o seguinte Há muito tempo Eu fui um beta testa Desse banco Tá Eu acho que não me engano Em 2018 Por aí Em 2018 Eu fui o beta testa Desse banco Pulei fora Logo no início Quando ele estava aprovando Vários cartões Com apenas Um real Só para poder fazer teste Que ele estava aberto Então ele queria fazer teste E aprovando cartões De um real Que não era nada O que a gente vai comprar Com um real Mesmo em 2018 Nada se comprava Com um real Porque não aceitava Tem alguns Estabelecimentos no comercial Que só aceita A parte Cartão de crédito A partir de dez reais Como é que eu ia comprar Com um real Outros aceitam Até com cinco Mas é muito difícil Aceitar com cinco Ainda mais com um real Então eu saí fora Logo no início Mas no início Dos inícios Mesmo Eu saí fora Vi que eu não teria futuro Nesse banco E agora Quem ficou no banco Tá tendo muita dor de cabeça Pra muita gente Então se você é cliente Do C6 Bank E não quer ter O seu cartão Diminuído Ou cancelado Faça isso Usa muito Na função débito E faz investimento No banco Muito obrigado Por ter ficado Até o final do vídeo Espero ter ajudado vocês E boa sorte Para vocês Que é cliente Do C6 Bank